Meu Deus, tá transbordando, gente. Vai dar compenso aqui na Avenida Brasil. É o fenômeno. Essa é a última alagação que teve desse ano. Porque alagava, mas não trapassava do garapé. Trapassou até ali do garapé? Meu Deus, é forte. Olha aí, gente. O sangue de Jesus tem poder. Olha aqui. Vocês estão vendo o milagre? Só Jesus e ele nadando. Olha aqui o cano que fica. E os ônibus desde... Não sei que hora parado, querendo passar e não pode. Muita gente querendo trabalhar. Olha lá do outro lado, gente. Jesus amado. Ele agotou até lá perto da ótica, veja ali, ó. Olha só. O caixão Marcelo diz que fica bem lá perto do ponto dele e tá assim mesmo. Tudo alagado. Agora eu digo uma coisa. Como é que não tá? É o baiano que deve estar no estrago as mercadorias. Inscreva-se. E aí Obrigado.